Seja bem-vindo ao Vintage Câmera. A década de 80 foi a era das câmeras eletrônicas com aparência de manual, do aumento da velocidade e do autofoco. As handfinders praticamente desapareceram e deram lugar a uma variedade enorme de saboneteiras, aquelas câmeras que aparecem quando um parente diz que tem uma máquina para lidar. Houve uma consolidação e uma predominância do material termoplástico na fabricação com o objetivo de tornar mais barato e massificar a fotografia. O design dos anos 80 influenciou o padrão atual das digitais. Isso porque foi nessa época que passaram a ser fabricados modelos com aquele grip que dão uma melhor empunhadura das câmeras. Canon T50 fabricado em 83 no Japão. Essa é uma câmera clássica 135 SLR dos anos 80. Vamos dar aquela olhada geral e depois fazer alguns comentários sobre as suas funcionalidades. Aqui a parte anterior, no caso utilizando uma lente 1.8 50 milímetros da própria Canon. Começando pela parte superior, temos aqui um controle único com basicamente quatro opções. Selfie para fazer o self-time, lógico. Program, que é para quando você for ela ficar pronta para o disparo. Ela é uma câmera totalmente automática, 100% automática. Ela não funciona no modo manual. L para lock e BC para checagem de bateria, battery check. Quando você gira para o BC, já ouve o apito para dizer que a bateria está funcionando. E ela utiliza, aqui no compartimento inferior, duas pilhas AA padrão. Já aproveitando aqui a parte inferior, para a colocação de um tripé, para rebobinar o filme, pressiona e gira. Ainda na parte superior, temos aqui o contador de fotograma, o botão de disparo, a sapata quente de flash. E aqui é para rebobinar o filme. Além disso, é esse mesmo sistema que utiliza para abrir o compartimento posterior e colocação do filme. Que também não tem nenhum mistério, segue o padrão de colocação de filme das câmeras analógicas. Lembrando que o avanço automático de filme, o avanço do filme é automático. No momento que você coloca, o filme já vai para o próximo frame. E também aqui no botão de rebobinar, tem aqui a seleção do ISO do filme. Já que ela é uma câmera automática, você tem que colocar o ISO correto do filme que você está utilizando. Para girar a seleção do ISO, você precisa pressionar esse botão prata aqui. E aí faz a mudança. Para o disparo, é muito simples. Coloca na opção Program. Você tem a opção de escolher a abertura da lente. Que vai de 1.8 a 22. Selecionar aqui a distância focal. Que vai de 60 centímetros até o infinito. E a opção que a maior parte das pessoas terminavam utilizando, que adquiriam essa máquina, é a opção totalmente automático. Em que você apenas vai colocar aqui e ele vai escolher a melhor abertura, a melhor situação para a exposição correta. E aí basta disparar. Então é uma câmera muito automatizada já para a época, que foi uma característica também dos anos 80. E trouxe como uma grande inovação. Por isso que ela foi o início de uma série, da série T, que utilizava essa montagem FD de lentes que vem até hoje da Canon. Essa é a empunhadura, esse grip, que facilita a empunhadura que não existia em câmeras, na maior parte das câmeras da década anterior. Então isso foi uma característica que persiste até hoje em todas as câmeras digitais. Nikon FM2, fabricada em 1983 no Japão. Uma clássica SLR, que utiliza filme 135, que a gente vai conhecer agora. Parte anterior. Nesse caso, estamos com uma montagem de uma lente 1.8 50mm da Nikon. Essa lente vai de abertura 1.8 até 22 e distância focal do infinito até 60 centímetros. Aqui na parte anterior, temos aqui o botão para profundidade de campo, self-time. E aqui para retirada da lente e a entrada do flash para sincronismo com a sapata, que no caso está aqui na parte superior e é uma sapata quente. Bem, todo o funcionamento da câmera. Nesse tile, temos aqui a velocidade que vai de bulb até 4.000. Então essa é a principal característica dessa máquina em relação ao modelo anterior, que é o FM, que é exatamente essa possibilidade de velocidade mais alta. A seleção do ISO é aqui, puxando o mesmo botão que seleciona a velocidade e girando. A alavanca para avanço do filme, essa câmera, ela tem aqui a possibilidade de avançar o filme e também uma pequena trava para múltipla exposição. Contador de fotograma, para que o disparo possa ser feito, você tem que deixar nessa posição a alavanca. Do contrário, ela fica travada aqui. Esse é para rebobinar o filme e também abrir o compartimento posterior, porém tem que utilizar uma pequena trava que tem uma seta aqui para a esquerda, que você libera a parte posterior para a colocação de um filme. Não tem nenhum mistério, igual a todos os outros modelos da Nikon. Na parte inferior, colocação de bateria para fotometria, só utiliza essa bateria exatamente para a fotometria, para o motor drive e aqui o botão que deve ser pressionado no momento de rebobinar o filme. Então, é uma câmera excelente, muito utilizada, principalmente para quem precisa dessa velocidade maior, que vai fotografar esporte, por exemplo, e outros tipos de foto que precisa dessas fotos dinâmicas. Zenith 12XP, uma câmera russa, fabricada em 1983 pela KMZ. Essa é uma câmera muito popular, aqui no Brasil você encontra muito fácil isso em feiras, na internet, no mercado livre. E vamos conhecer aqui as suas principais características. Parte anterior. Essa lente é uma lente Helios 58mm 2.0. É uma lente que realmente muitas pessoas compram essa câmera apenas para utilizar essa lente. Ela utiliza a rosca M42, mesmo sendo da década de 80. Então, utilizava o padrão M82, que você pode aproveitar essa lente e utilizar com adaptadores facilmente em uma máquina digital ou em outras câmeras que também utilizam esse padrão de montagem. Na parte anterior, temos apenas aqui o botão para o self-time, basta girar e apertar esse botão. Soquete para sincronismo do flash, que está aqui na parte superior. É um flash de uma sapata quente. E aqui temos o botão de seleção da velocidade, que vai de bulb a 500. O 30x é velocidade para sincronismo do flash. É o botão de disparo, contador de frame, que é aqui na parte superior da alavanca de avanço. E disparo. Aqui o botão para rebobinar o filme. Selecionar também a asa, que vai de 25 a 400, o ISO. E aqui para abertura. Para o compartimento do filme. Também aqui na parte posterior, para a colocação de uma bateria, para o uso do fotômetro. E aqui na parte inferior, apenas a entrada para o tripé. Então essa câmera, ela é de uma qualidade, geralmente você tem muitos probleminhas com ela. O material aqui utilizado na parte metálica, enferruja fácil, oxida fácil. Então é uma câmera que realmente tem aqueles que amam. E outros que realmente não gostam muito desse equipamento. Mas teve o seu valor, principalmente pelo custo, que era mais baixo. E até hoje você compra essas câmeras por menos de 200 reais, com essa lente que é de excelente qualidade. Minouta X300, fabricada no Japão em 1984. Essa é uma versão posterior à X570, porém com a retirada de vários recursos para baratear o custo. Então vamos conhecer aqui os detalhes principais. Aqui a parte anterior. Topo. Essa máquina está utilizando aqui uma lente da própria Minouta 1.7 e ela é 49 milímetros. A abertura vai até 22, de 1.7 a 22 e a distância focal de 45 centímetros até o infinito. Aqui na parte anterior, vamos ver primeiro que essa câmera é uma câmera absolutamente eletrônica. Então ela precisa estar aqui ligada para o seu funcionamento. Porque se não, se não, ela vai avançar o filme, mas como o disparo é eletrônico, ele não vai ocorrer. No momento em que eu ligo aqui a bateria, você já pode fazer o disparo. Então a primeira coisa é ligar a câmera aqui na parte superior. Esse botão aqui do lado direito tem uma dupla função. Ela é utilizada tanto para o self-time, quando você vai ver aqui que começa a piscar e depois faz o disparo. E também ele tem uma função para quando você tem um alto contraste, então você faz a medida da fotometria em situações de alto contraste pressionando o botão. Então o mesmo botão que faz o self-time, você pressiona e utiliza em casos quando você tem uma luz de fundo muito forte e quer fazer a exposição correta. Do lado esquerdo temos aqui para retirada da lente e para sincronismo do flash. Na parte superior já mostramos aqui o botão off, a sapata do flash, a sapata quente, a alavanca, o botão de disparo. E aqui a seleção do módulo. Então pode ser no módulo automático ou se você quiser, você pode escolher aqui a velocidade que vai de bulb até mil. Então tem essas duas opções, utilizar, selecionar velocidade ou colocar no automático. Contador de frame, aqui a seleção do ISO do filme, basta pressionar esse botãozinho aqui e girar. E também, obviamente, a alavanca de rebobinar filme, que também é quando você puxa, você abre aqui a parte posterior para a colocação. Então é uma câmera que já tem componentes mais leves e que tornaram a sua fabricação mais em conta na época e foi muito popular. E a Shika MF3, fabricada em 1985 no Japão. Essa é uma câmera plástica, uma espécie de saboneteira clássica dos anos 80. Então foram fabricados diversos modelos. Vamos ver aqui alguns detalhes. Parte anterior. Parte superior. Essa câmera, ela segue aquele padrão muito popular, de câmeras populares, que você primeiramente seleciona aqui se está sol, se está nublado, se vai precisar usar o flash, ou mais nublado ainda. E ela já regula toda a sua necessidade de luz para a exposição mais próxima do correto. Uma lente 3,5mm, 38mm. Não tem quase nenhum recurso. Apenas aqui na parte superior, a alavanca de avanço do filme. Botão de disparo. Contador de fotogramas. E aqui, uma adaptação que eu fiz, porque quebrou a alavanca original. E eu fiz uma adaptação de uma outra máquina, para revolver o filme. Na parte posterior, a colocação do filme. Então essa é uma daquelas que foram fabricadas aos milhares. E muito popular. E você encontra isso aqui facilmente em feiras. Por 5 reais, 10 reais no máximo, funcionando. Aqui para ligar o flash. E desligar. Então é uma câmera muito simples e bastante popular na época. Nikon 2020. Também conhecida por Nikon F501. No caso, quando é disponível em outros países que não os Estados Unidos. Vamos conhecer as principais características dessa câmera. Que foi a primeira câmera. E a mais popular com autofoco da Nikon. Parte anterior. Essa câmera, como pode ser visto aqui na parte superior. Ela tem uma série de recursos automatizados. Que a gente vai ver aqui as principais características agora. Está com uma montagem aqui com uma Nikon, Nikkor 3570mm. Abertura 3.3 a 4.5. Essa lente, ela vai de abertura de 3.3 até 22. Aqui na parte anterior, à direita, temos dois botões. Para bloqueio, para o lock, para o autofoco e para a autoexposição. Então você, no momento, antes de disparar, se você quiser que não seja aplicado o autofoco e a autoexposição. Você pressiona esses botões para evitar que seja utilizado esse recurso automatizado da câmera. Aqui a luzinha do self-time, quando acionado, ela pisca antes do disparo. Aqui à esquerda, temos aqui uma entrada, um soquete para o cabo remoto, para disparo remoto. Destravar a lente. Aqui embaixo, temos um botão com três opções. M para foco manual. Foco contínuo. E foto com simples. Single. Aqui na parte superior, temos a seleção do modo, que pode ser o automático no verde. Ou modos com prioridade de abertura. A seleção da velocidade, que vai de bulb até 2000. E a velocidade de sincronismo do flash, que é de 125. Então basta você fazer uma ligeira pressão e selecionar aqui. Vamos deixar aqui no automático. Botão no disparo do filme. No caso, tem a opção lock, travado. Para um disparo único e para um disparo contínuo. Esse seletor aqui, de beep, indica quando você está com superexposição ou sub-exposição. Então você opta se você quer o beep ou não. Para rebobinar o filme, temos aqui esse botão e essa trava. Então ao invés de ser na parte inferior, como é o padrão da maioria das câmeras mecânicas, é aqui na parte superior. Aqui temos o dial para a seleção do ISO do filme. Ou a colocação do DX, que ele já faz a leitura automática do cartucho 135. E aqui, para compensação de exposição, você pressiona esse botão e faz aqui o giro. Que vai de 0 a menos 2 ou mais 2. Aqui na parte posterior, há uma janelinha para ver o filme. E aqui um sistema para você verificar se o filme está avançando corretamente. Então toda vez que você faz o disparo, você consegue através dessas linhas verificar se está girando ou não. Na parte inferior, o compartimento de bateria, ela utiliza um conjunto de 4 pilhas, 3As. Aqui na parte inferior, por isso que ela é uma câmera relativamente pesada. E aqui a entrada para a colocação do tripé. Então é uma câmera muito cheia de recursos, muito sofisticada para a época. E que foi a base do que hoje são as câmeras digitais. E a Shika FX3 Super 2000, fabricada em 1986 no Japão. Essa é uma câmera SLR 135. E vamos conhecer agora as suas principais características. Parte anterior. No caso, ela está com uma lente 3,5mm, 4,5mm, 42mm, 75mm, da própria Shika. Aqui na parte superior, temos o botão de seleção de velocidade. Que no caso deste modelo, foi uma das inovações em relação ao modelo anterior. Vai do Bulb até o 2000. E a outra característica também que trouxe essa máquina. É a possibilidade de usar o ISO, que vai até 3200. Diferentemente também do modelo anterior. O resto é uma câmera clássica. Sapata de flash, quente. Alavanca para avanço do filme. Contador de fotogramas. Nessa posição, ela faz a fotometria. Através do uso de uma bateria que está aqui na parte inferior. E aqui o botão de disparo. Rebobinar o filme. Abrir o compartimento para colocação de filme. Clássico também, sem nenhuma característica que torna a diferenciada. E na parte inferior, aqui o suporte para a bateria. Destravamento para rebobinar o filme. E para a colocação de tripé. Então, realmente, o grande destaque dessa câmera, que também possui self-time. E aqui, a empunhadura. O grip para a empunhadura. Foi exatamente essa questão da velocidade. E do ISO mais alto. Por isso que ela foi chamada de Super. E aqui, o que ela foi chamada de Super. Super. Obrigado.